Uma viagem às nascentes de um dos rios mais caudalosos da cultura brasileira. Fevereiros é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Eu sou a flor da primeira música, a mais velha, a mais nova, a espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros, desespera, suquita, gogoia. Seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canoa? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Quem não amou a elegância sutil de bobo? Quem não é reconca, que nem pode ser reconvexo? Uma artista que correu o mundo, mas que volta sempre às origens. E sempre no mesmo mês. Fevereiros é uma aventura íntima e profunda pelas raízes de Maria Bethânia. O ponto de partida do filme é a preparação para o desfile da Mangueira, que teve a cantora baiana como homenageada. Mas as holofotes da Marquês de Sapucaí intercalam-se as cores das ruas de Santo Amaro da Purificação durante os festejos de Nossa Senhora, em fevereiro. É aí que encontramos as muitas correntes que deságuem em Betânia. A religiosidade, que transita com o mesmo carinho e fé pelos santos católicos e orixás, a cultura popular e a vontade de festejar. Uma das artistas mais filmadas pelo cinema nacional, Betânia, pela lente de Fevereiros, mostra outra vez que é uma inesgotável fonte de refletir brasilidade. Música Márcio Debelian, diretor de Fevereiros, e Diana Vasconcelos, que é a montadora do filme. Bem-vindos. Obrigado. Márcio, você já tinha filmado a Betânia em O Vento Lá Fora, em que ela lê poemas do Fernando Pessoa. Isso. Você acha que esse primeiro contato com ela ajudou a estabelecer uma relação de confiança entre diretor e personagem, que a gente vê em Fevereiros? Acho que sim. A gente já tinha feito O Vento Lá Fora, eu tinha também feito Maria Bethânia Guerreira Guerrilha, que é um livro do Reinaldo Jardim, que ela é homenageada, foi lançado 15 dias antes do I-5 e foi confiscado. Então, quando a gente relançou, nem ela tinha cópia dela. Então, a gente já tinha essa relação de trabalho, mas eu acho que cada início de trabalho zera a situação. A Betânia estava comemorando 50 anos de carreira, quando eu convidei, propus a gente fazer Fevereiros, que nem se chamava Fevereiros ainda, essa ideia de filmar a homenagem da Mangueira a ela. E ela estava ocupada com vários assuntos. Falei, olha, se você quiser vir acompanhando, pode vir, mas não conte comigo como uma personagem para o filme. Tanto que a entrevista dela é a última coisa que acontece no filme. Isso foi estratégico, né, também, deixar para o final. Eu, sinceramente, acho que no final foi. Acho que a Betânia tem muita sabedoria, como diz o Caetano, Maria Bethânia, em meu trouximento, a gente obedece. Foi muito bom para o filme. Mas, para mim, a ansiedade foi dificílima, porque imagina você estar na ilha de edição trabalhando, a gente está doido, sei lá, um ano e pouco, e não tem a entrevista da personagem principal até o último dia. Então, nesse sentido de segurança, a ansiedade foi mais difícil. Mas, para o processo final, a gente ter tudo ocupado e trabalhado e a Betânia chegar a ser a última entrevista, foi muito rico. Isso foi. Diana, quando você entra no filme para montar o filme? Quando você foi convidada? Ele... Acho que quando ele teve a ideia, ele já começou a conversar comigo sobre o projeto. Mas eu entrei com ele na ilha depois de uma primeira leva de material que ele filmou, que foi a escolha do samba, da Mangueira, foi a festa de Santo Amaro. Teve uma primeira leva de material, sem as entrevistas, que a gente já trabalhou em cima dele. Aí, depois disso, o filme deu uma parada. O Márcio tomou caminhos para acabar de compor o que a gente achou que faltava ali no projeto. E filmou mais, voltou a Santo Amaro, fez entrevistas, conversou com as pessoas da Mangueira depois também. A gente tem uma dinâmica, o terceiro filme que eu faço, o terceiro filme que a gente trabalha junto. Então, eu sou... A gente, além de trabalhar junto bem, a gente é muito amigo. E eu adoro conversar com a Diana. Então, assim, quando vem uma ideia, uma coisa, eu falo, Diana, estou pensando nisso. E ela adora. E ela fala, então, me manda, o que você está lendo? Então, a nossa troca. E ela fala, deixa eu chegar na ilha, você está muito avançado. É, porque ele é muito rico de ideia e ele busca muito conteúdo. Ele busca muito conteúdo. Isso é espetacular. Eu aprendo um absurdo com ele também. Aí, eu quero ler o que ele leu, quero ver os filmes que ele viu, para eu chegar junto, né? Porque senão... É muito legal. A gente entrou na ilha a primeira vez, a Mangueira já tinha sido campeã. E isso, para um filme, a gente começou a filmar... Ah, altera o filme, né? A gente começou a fazer... Nasceu um pouco também, né? A chama veio um pouco ali. É, quando a gente começou a fazer, foi setembro de 2015. Então, começamos a acompanhar o processo de criação do Carnaval em homenagem à Betânia. Fomos a Santo Amaro, mas a Mangueira, em 2015, tinha ficado entre as últimas, foi décimo lugar. Então, você não tem como saber. Claro, você tem o filme A Mangueira é campeão, o filme tem um final feliz, inevitável. Mas, quando eu comecei a pensar o trabalho, eu falei, eu tenho que fazer um filme que não dependa da Mangueira ser campeão ou que ele exista, qualquer que seja o resultado desse Carnaval. Então, a nossa primeira entrada em ilha é de, eu acho que é março, abril de 2016, que a Mangueira foi o campeão, a gente já tira a Santo Amaro, aí a gente faz a primeira decupada, né? Entendi. Sofre um pouquinho, né? Sofre, sofre. Porque a gente chega achando que, ah, estamos arrasando, a Mangueira foi o campeão, temos tudo, na hora que você vai, e o rigor da Diana é maravilhoso, porque a Diana está toda hora te colocando na parede, que filme você está fazendo? Ainda bem. Mas isso aqui, como é que vai costurar? Isso é uma coisa muito legal, porque, assim, vocês partem do desfile da Mangueira. Só que o filme vai se ramificando pelos muitos temas de origem da Betânia, né? Isso. Qual é o filme que vocês planejam no início e o que ele vai se tornando no caminho? Porque daí entram muitas outras coisas, não é só o desfile da Mangueira, né? Quando anunciou A Menina dos Olhos de Oiá como tema, aquilo me interessou de cara, porque eu falei, nossa, é um enredo ligado ao candomblé, Oiá e Ansan, é o orixá de frente da Betânia. E era o centenário do samba, fazia, em 2016 completava a gravação do primeiro samba 100 anos. E eu falei, nossa, é interessante, porque o samba, o samba carioca bebe demais do candomblé. O toque da Mangueira, por exemplo, a bateria da Mangueira, ela toca o Ilú de Ansan. Então já tem uma ligação na bateria da Mangueira com o orixá. Então eu falei, 100 anos do samba, estou homenageando uma baiana vindo do Recôncavo com o enredo ligado ao Ansan. Aquilo, para mim, me dava, ao argumento do filme, um arco histórico. Ali, para mim, era a minha proteção. O texto que aconteceu com a Mangueira tem uma história de relação de carnaval e religião, do samba carioca bebê no samba de roda, bebê nos toques de candomblé. Isso, para mim, como pesquisa histórica, ajudava a gente, né, Diana? A gente a se situar. Mas aí é isso, o documentário tem essa maravilha que você vai viajando, conhecendo Santo Amaro, vai entrevistar a Mabel, vai entrevistar o Caetano. Cada um vai trazendo a sua experiência e o filme tem que responder a isso, porque as pessoas te dão pérolas maravilhosas. e você também quer que o filme vá... O Márcio tem essa coisa de ter uma estrutura, tem um pensamento sólido, construído com o tema dele, mas uma liberdade para abrir para o que vier, que é impressionante. Tem uma fala do Caetano no filme que eu adoro, tem uma coisa meio baiana ali que tem um pouco da história desse filme, que ele diz que esse carnaval, Bethânia, isso é uma história que se escreve, que se conta. você não sabe qual é a história. O filme tem essa liberdade, tem uma história, tem uma solidez ali, mas ao mesmo tempo tem uma liberdade, que pode falar do Bembé, do mercado, que pode falar da abolição, que pode falar... Jorge Amado pode entrar no filme e falar... E o assunto vira... Quem ateu e viu milagres como eu. O filme tem uma liberdade, apesar de ter uma solidez de ideia, de conceito, de pensamento, de visão, que eu acho que é uma coisa muito bacana que o Marcio tem, que é uma visão dessa história. Ele abre muito, ele permite que, às vezes, até dependendo de quem está assistindo, pode até se perder um pouco no caminho que o filme tem, porque ele vai abraçando o que vai chegando. Não, não acontece. Tem uma sequência que é muito linda, que é exatamente o que você está dizendo. Todas as sequências são muito lindas. Essa é logo no início, que é quando a Betânia está contando um pouco da origem católica dela. E... Ai, aliás, tem aquela passagem lindíssima que ela... Ela está contando das primeiras relações que ela tinha com a ideia de Deus. E ela está com medo de ir à missa, porque ela está com medo desse Deus, Deus, e Caetano resolve. Ele diz... Deus sou eu. Deus sou eu. Eu invento tudo. Ah, por favor. Libertação, né? Que maravilha. E aí, logo depois, a gente tem... Ela falando também da origem africana, o Candomblé, o 13 de maio, em Santo Amaro, numa mesma sequência, que é uma sequência super musical. Como é que foi construir isso também? Porque são vários temas numa mesma sequência. Maravilhoso. É, o documentário tem um desafio muito grande, né? Porque você lida com o que você tem, né? Você não planejou aquilo. Você recebeu, você ganhou aquele material. Então, a construção daquilo é com muito erro, com muita dificuldade. Você pega um caminho, dá com a cara na parede, daqui não saiu nada, mas tem uma sementinha aqui que se eu torcer pra cá, atrás daqueles, correga doido, puxa treino. Você vai experimentando, é experimentando. E muita conversa. Teve isso de montar, essa sequência, por exemplo, juntar o catolicismo com o Candomblé numa mesma sequência, mas o 13 de maio... É, o 13 de maio, ele já vem um pouquinho... Ele chega junto, mas o catolicismo e o Candomblé já é muito uma questão central, tanto no Carnaval da Mangueira quanto na história da Betânia, na religiosidade dela, a vida dela tem os dois lados. Então, isso já era meio inerente mesmo, tanto no Carnaval quanto na Mangueira e em Santa Amaro, que você vê a mistura ali muito vibrante das duas religiões. O 13 de maio é inevitável também, porque como não abrir pra cultura negra, pros africanos, isso vai chegar... Como o samba, como a Bahia, isso é parte, você não falar quase que é você negar, é você virar, vou tirar isso. Não tem como falar de samba. Não tem como não falar. E essa questão do catolicismo também, eu lembro da gente na edição, muito preocupado, será que esse filme está muito católico? A gente tentar, tanto que tem a processão no final, a processão, como isso, a gente passar por essas manifestações religiosas sem tomar, então, um filme muito católico, um filme muito do Candomblé. tinha uma preocupação da gente e também da questão assim, eu sou de terreiro, então, eu me considero macumbeiro e gosto dessa palavra, acho essa palavra com um contexto pejorativo, acho ela linda, então, me afirmo. Depois que o Simas me explicou, então, o que é a etimologia da palavra, cumba é feitiço, má é o sufixo plural, então, seria os feiticeiros, os poetas do feitiço, e macumba também era um instrumento, uma espécie de reco-reco. Por exemplo, essas questões do Caetano, medo do Candomblé de Caboclo, isso eram curiosidades minhas por ser de terreiro também, como isso funcionava ali para eles. E para a Diana, já era um universo que ela não transita, e era maravilhoso, ela falou, mas você, eu, esse assunto não entendo, não domino, foi justamente por isso a gente tem que fazer junto, porque é um filme para ser para todos, então, toda vez que eu vinha mais com esse lado, também tinha uma percepção se ela estava entrando, ou se estava falando muito de macumbeiro para macumbeiro, e ela, então foi boa essa troca da gente do... Desejo sempre de estar conversando com todo mundo, porque eu acho que até a ideia de você abrir e a tolerância, isso não é para falar para grupo, eu quero atingir com um assunto que não te pertence, eu quero falar com você, se você é ou não é do assunto, o assunto é seu ou não é seu, mas assim eu acho que a gente vai abrindo a cabeça, como eu abri muito a minha, transitando dentro de um material que eu não conhecia, um universo que eu não tinha proximidade, isso é tão bom, é tão rico, é tão gostoso, eu quero falar com todo mundo, senão... Abrir a cabeça, óbvio, senão vou ficar conversando só com quem é do samba, só com quem é do candomblé, não, essa história é boa para todo mundo, é bom para chegar para todo mundo, é uma forma de a gente conhecer a gente, que é fundamental, que é um dos grandes valores que eu vejo no filme do Márcio, joga o Brasil para o brasileiro ver, não é o meu mundo pequeno, a gente precisa abrir a cabeça, mas é grande demais, a gente tem que contemplar o conhecimento de tudo. e a festa da lavagem é muito bonita, as banhanas vão, sobem a escada, jogam água ali, botam perfume dentro da água, jogam nas cabeças da gente, todo mundo quer tomar um pouco daquele banho, existe essa força, que aí já entra o candomblé, que são as mães de santo, que trazem água, que preparam lá nas suas camarinhas e trazem para jogar na gente, a gente tem esperança que aquela água traga um ano melhor. Eu queria abrir essa pergunta com uma frase do Leandro Vieira no documentário, que ele diz assim, que a religiosidade brasileira é uma das mais belas páginas da cultura brasileira. O seu filme estreou em fevereiro de 2019, e muita gente achou oportuno o tempo entre filmagem e lançamento, porque o tema da religiosidade está mais do que em pauta agora no Brasil. E eu queria saber como é que vocês veem a importância de fevereiros nesse debate? A sensação que eu fico é assim, a gente tem algumas conquistas que a gente achava que o Brasil estava navegando, tendo avançado um certo caminho, de convivência religiosa, de tolerância, o próprio samba. Você não ia imaginar que o samba pudesse ser, que Daniela Merri e Caetano veloz, teriam que cantar está proibido o carnaval, isso ser uma polêmica, ou que a prefeitura do Rio de Janeiro fosse cogitar, minguar cada vez mais o apoio ao carnaval no Rio. Então, pareciam conquistas nossas, adquiridas com o tempo. Como isso voltou à tona, a gente vê casos de intolerância crescendo, a gente vê o contexto de apoio ao carnaval e aos blocos de rua, tudo isso sendo meio cerceado de uma maneira que eu acho que ainda vai piorar, acho que isso é só um prenúncio. Eu acho que quando as pessoas viram o filme, elas se reconheceram ali, falam, não, mas esse é o país que eu me reconheço, a gente convive bem, a gente é mais forte quando convive bem. O samba passou por uma lei da vadiagem, ele superou tudo isso. Agora, tem também uma coisa no filme que eu acho que essas lutas não são novas, elas estão reaparecendo com uma outra cara. Quando a gente coloca ali a idade de todo mundo que já, o ano que nasceu, o ano que morreu, em quem entra em arquivo, eu quis marcar isso para dizer que essas lutas já foram lutadas e essas pessoas entregaram o bastão para nós. Então, a nossa geração, quem está aqui agora, a gente não pode, essa luta é nossa, a gente tem que agora saber superar, resistir e entregar esse bastão para as outras gerações que virão. E assim, a religiosidade brasileira é maravilhosa, tivemos a influência do catolicismo português, recebemos a tradição e a sabedoria dos negros que vieram da África, temos a mitologia dos índios, os saberes dos índios, tudo isso se misturou e isso é a nossa riqueza. A originalidade do Brasil, qualquer contribuição que a gente possa via dar para o mundo de originalidade vem dessa mistura. A gente tem que reafirmar a nossa mestiçagem, a nossa convivência, porque o que está acontecendo aí é de novo política de branqueamento, é querer limitar o nosso pensamento e a gente não vai aceitar, não será assim, aguardem. Tenho dito. Como vocês sentiram a recepção do filme? A coisa mais legal de feedback que a gente recebe é quando pega pela emoção e as coisas que eu ouvi foi nesse sentido que eu acho muito bom. Porque eu acho que o cinema é muito bom para chegar nas pessoas pela emoção, né? Porque você recebe um monte de conhecimento, fica sabendo de um monte de coisa, mas tocado e não só no conteúdo. Perfeito. E vocês exibiram o filme em Santo Amaro? Sim. Como foi? Foi maravilhoso, porque eu senti a necessidade de ter que entregar. Essa cidade, a gente ficou filmando, incomoda as pessoas estão em procissão, então eu queria que eles vissem e fossem no mesmo dia que estreou no Brasil todo. Então 31 de janeiro abria para o Brasil e fizemos na praça. Legal. E foi maravilhoso, porque eles se viam e riam, vai lá, fulano, que é o que é que as pessoas se conheciam. Aí vinham coisas engraçadas, diziam, olha, eu queria ter dado pausa naquela hora da Santa que eu tenho certeza que eu estava ali, mas eu não me vi. E tem o Santo Amaro em ser muito bem-humorado, é muito engraçado. Tem também, você aceita a crítica? Eu falei, claro que aceito. Essa pergunta é maravilhosa. De zero a dez, aí eu falei, dá, é oito. Aí é maravilhoso. Mas, tipo, não falou da lambretinha de Santa Amaro? Aí você falou, tá, desculpe. Não tinha, tem humor. E era muito bonito ver as pessoas que estavam trabalhando na praça, vendendo coisas, todas paradas, vendo. E foi muito emocionante. Que lindo. Fiquei apaixonado por Santa Amaro. Santa Amaro tem essa magia, é um lugar de magia mesmo. Você vai uma vez, sendo... Daqui a pouco, todo ano eu estou em Santa Amaro. Você já está fevereiros da minha vida, né? Todo ano eu estou. E como a Bethânia recebeu o filme? Ela ficou feliz, ela gostou. Antes de estrear no Festival do Rio, eu queria que... Tinha combinado com ela que ela assistiria antes de apresentar um corte. E aí, ela não conseguia. Aí um dia a gente marcou, foi ao cinema. E ela falou, não chame ninguém, não vou chamar ninguém, rirmos só a nós. E ela viu o filme, conversava com o filme, comentava as coisas. E no final adorou e ficou feliz. E até hoje, ela é muito... Eu fui no show de lançamento, no show de verão da Mangueira esse ano, e no camarim, ela falou, todo mundo me liga, fala em fevereiro, as pessoas me... Então, ela foi bacana. Ah, que maravilha. E era a maior vitória, porque são muitas vitórias, mas ela gostar, ficar feliz, é bom demais. Com certeza. O filme é sobre a Betânia, mas é também sobre o Brasil, sobre esses muitos Brasis que nós somos. Com tudo isso que nós estamos passando, vocês acham que o nosso cinema vai dar conta de continuar mostrando esse país tão grande? Ah, vai. Apesar da perplexidade que a gente está vivendo no momento, eu acho que não tem como, não. Eu acho que tem uma coisa muito vibrante que tem, em quem faz cinema, tem no povo brasileiro, não tem como, não. Eu acho que sim. Pode machucar aqui ou ali, mas essa história não para fácil, não. Assim se imagina. É. É isso aí. Bom, para encerrar, eu queria que vocês me dissessem qual é a cena preferida de vocês em fevereiros. Vocês já sabem a sua. É, eu sei. Claro. A cena que tem lá no Carnaval, a Betânia lendo o texto do Miyakoto sobre os tambores e os deuses, com as cenas do Carnaval. Aquela cena eu acho linda, acho emocionante. E ver ela surgir foi muito bacana de fazer aquilo. A música corpo e o tambor. Ou mais grave ainda, percutiríamos com os pés sobre a superfície da terra e assim brir-se-iam brechas no mundo inteiro. Eu amo essa cena também, mas tem uma coisa da relação entre Caetano e Betânia que o filme consegue estabelecer e que é assim, eu acho bonito porque eles estão aí há 50 anos, 50 e tantos anos de carreira. O filme trazer coisas que não foram ditas antes. São muitas entrevistas. Sim, sim. E essa relação deles com o Candomblé, dos dois terem sido iniciados juntos no Candomblé, de uma menininha ter sido dito que eles são a mesma pessoa. E o Caetano ser ateu e ser feito no Candomblé por amor com a irmã e essa relação que eles têm. Eu acho isso muito bonito no filme, como aquilo entra ali no filme. É um momento que eu gosto de... Festival, coisa... Eu volto para reassistir e quando volto dali, eu acho... Aquilo eu gosto muito de ver. Água dourada, lagoa serena, oxe... Uma menininha, acho que ela entendia que quanto mais desce, mais a nascente dela brotava. ao contrário do que se pensa hoje na maioria dos casos, acontecimentos e lugares. Não dou para não perder. Tem que guardar para não ter mais. Ela era ao contrário. Era na sensação que eu tenho, aquela Oxum deslumbrante, aquela doçura toda e muita firmeza, muita sabedoria, muita compreensão, muita doçura, tudo aquilo ali, fosse uma nascente, assim, a caneca de água. Quanto mais ela desce, mais aflorava a água. Isso que era lindo. E é impossível que alguém lembre dela ou toque no nome dela ou tenha passado pela mão dela e não se comova falando. Ela era comovente, sábia. Um dia, a mãe menininha me disse, e a Bethânia também, uma coisa que ela, que era, curiosamente, era a mesma coisa que o Cortázar tinha escrito num negócio, num texto, pequeno texto que ele fez. Eu conheci o Cortázar em Paris, depois ele viu um show meu no Vila Velha quando ele veio ao Brasil e viu Bethânia algumas vezes e... Então, ele escreveu um negócio dizendo que Bethânia e eu éramos a mesma pessoa e que a gente tinha... Que eu, que sou Bethânia, e que sou Caetano, tinha... tinha bolado um esquema de enganar todas as pessoas, me apresentando, ora como Caetano, ora como Bethânia, mas que, na verdade, éramos uma pessoa só. E, curiosamente, uma menininha disse a mesma coisa. Ela disse... Mas ela disse a sério. Isso foi uma... Uma maneira carinhosa e engraçada do Cortázar se referir a nós. Mas ele... Aquilo tem um negócio a ver com... Com a... Com a literatura do Fantástico, do realismo mágico da América Latina daquele período. Mas uma menininha falou a sério, disse, vocês dois são uma pessoa só. Então, para a Bethânia fazer... a cabeça, tem que fazer com você, tem que fazer junto com o Caetano. Tem que entrar os dois juntos, fazer junto, sair junto, porque eles são uma pessoa só. Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia Vai ser, vai ser vai ter de ser vai ser muito tranquilo O brilho certo de paixão e fé Faca rolada Muito obrigada por vocês terem vindo. A gente fica por aqui. Até a próxima. Fevereiro. Boa noite. Fevereiro. Tchau. Isso é muito fofo. Tchau. 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 E aí ele nasce e está no chão. É o grande hotel, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.